Olá galera fala pessoal a dica de hoje é como se reaproveitar esses vidros de conserva que geralmente vão para o lixo e não tem reaproveitamento nenhum então vou estar ensinando para vocês como que se faz um arranjo com cactos e suculenta que fica muito bonito e é uma maneira de você reaproveitar e reciclar as coisas ao invés de jogar diretamente no lixo e poluir a natureza então esse vidro que não tem utilidade nenhuma a gente vai estar fazendo esse terrário que fica muito bacana fica muito bonito vale a pena você assistir o vídeo até o final então primeira dica pessoal é como retirar esse esse rótulo que é muito difícil de sair então a sugestão é fazer o que deixar ele de molho na água você pode botar um pouquinho de sabão em pó ou detergente que facilita também então ele ficando de molho aí de um dia para outro ou então algumas horas ele vai ficar macio de sair então até com a unha você vai tirar mesmo se você puxar assim ó ele não sai facilmente ele vai ficar com essa parte branca então bora começar pessoal é a sugestão é a seguinte você pode estar colocando ele em pé que é o mais fácil mais prático umas maneiras fazer de algumas maneiras só que assim você não vai conseguir colocar muitas plantas mas pode ser também que fica bacana e é muito mais fácil de fazer que você não vai precisar de base mas aqui eu vou te dar algumas sugestões de base também primeiro vou te mostrar essa aqui que eu fiz ela é de cimento tá vendo então eu fiz aí uma massa de cimento eu vou te dar as quantidades e enquanto estava mole ainda eu fiz esse formato aqui e com o próprio vidro eu vim e fiz esse encaixe é só você molhar o vidro e apertar no cimento que vai afundar que vai fazer essa base aqui então eu botei inclinado para o vidro ficar um pouco mais assim não ficar tão nivelado que eu achei mais bacana fazer desta maneira ea segunda sugestão é fazer a base de madeira só que madeira dá muito mais trabalho e ideal seria você pintar também para ficar bacana então essa é a segunda ideia segunda sugestão você está apoiando o seu vidro fica muito bonito também esse aqui como eu já falei de cimento eu apoiei em cima de uma tábua tá gente que a tábua não vai grudar o cimento e fica muito mais fácil de trabalhar aqui eu pintei com uma tinta preta e por cima eu dei um toque de uma tinta marrom para dar essa tonalidade de duas cores aqui que fica muito bacana essa base não é difícil de fazer você vai estar colocando aí na proporção do cimento do cimento e costuma ser três por um três de areia para um de cimento então tanto faz você está trabalhando em baldes ou em quilo ou em gramas tanto faz vai ser três por um então o que você vai fazer você vai colocar para fazer essa massa a gente não vai estar colocando só areia a gente vai estar colocando barro também que você encontra aí em casa de materiais de construção que se chama clorofilito então você vai estar colocando um de barro dois de areia e um de cimento aí você mistura tudo isso e vai colocando água até formar uma massa que não fique muito mole e nem muito dura também então ele precisa ficar pastosa é fácil de fazer pode ser que eu faça um vídeo também ensinando fazer essa base então vamos começar a trabalhar aqui já tô com o vidro sem rótulo vou deixar ele apoiado aqui então pessoal eu já tenho outros vídeos aí falando de plantas falando de arranjos falando de terrário eu vou deixar aqui no final do vídeo a sugestão para você tá assistindo também valeu então nós vamos começar a trabalhar aqui com areia de rio para fazer a base do fundo que serve como dreno para excesso de água não formar lama então você vai estar utilizando uma colher nós vamos estar utilizando materiais simples aqui como a boca é pequena nós vamos estar colocando com a própria colher você vai utilizar uma colher normal vamos começar a colocar areia só um pouco de areia tá gente não precisa muita areia não é só para evitar excesso de água no fundo na a base e não apodrecer as plantas depois eu vou falar de como você vai regar e essa planta também para não botar excesso que esse vidro não tem saída de água então a gente não pode botar muita água né gente eu tô trabalhando aqui com poucas coisas que eu tenho já em casa mesmo se você não tiver aí você vai encontrar qualquer tipo de coisa dessa aí em casas de plantas aí em orto então aqui eu vou trabalhar com cactos e suculentas eu tenho aqui dois tipos de cactos e três tipos de suculenta aqui nesse prato eu tenho pedrinha branca que eu comprei em casas de plantas no orto e aqui eu tenho pedrinhas de rios e caquinho de telha pode ser caco de tijolo quebrado que você tiver na sua casa areia de rio e terra preta então bora colocar terra preta agora eu nunca gosto de fazer essa base muito certinho porque eu acho que fica meio sem graça então eu prefiro fazer o relevo um lado mais alto outro lado mais baixo e fica mais bonito depois você vai ter uma visibilidade melhor das plantas nesse caso eu vou fazer o meio mais alto tipo assim o formato de quebra-de-quebra-mola uma lombada uma lombada vamos fazer uma lombada aqui coloque até bem o final trabalho manuais é uma terapia você tem que fazer com calma e com paciência pra ficar bem bonito que vale a pena o resultado final fica muito show gente cactos e suculenta são plantas que não necessitam nem muita dia muito de água e nem muita terra também eles sobrevivem com pouca terra então aqui como o vidro não tem tanto espaço assim a gente não vai poder colocar muita terra não senão a gente não vai conseguir colocar as plantas depois então já tá bom de terra aqui também apertar um pouquinho a terra pra ficar moldado e compactado sem soltar demais também tá gente não vira uma pedra vamos agora colocar areia uma camada de areia bem fininha só pra esconder a terra porque a areia ele vai então pessoal não sei se vocês estão conseguindo ver aí direito já coloquei areia tá vendo que o meio tá mais alto já podemos colocar as plantas então vamos dar continuidade aqui não pode ser plantas muito grande não tá gente eu você vai ter que escolher as menores porque o vidro não tem muito espaço não e você não vai conseguir tá plantando aí embassou um pouco aqui o vidro você não deve estar vendo direito no momento pra você que tem uma mão pequena vai ser sucesso a minha mão não é muito pequena então não tá cabendo facilmente aqui não mas tá indo tá indo não tem que fazer muito buraco não tá gente a raiz estando em contato com a terra já tá perfeito eu vou estar trabalhando com esse cacto aqui eu vou estar trabalhando com esse cacto aqui que tem um espinhozinho branco cuidado ao manipular o cuidado ao manipular cacto aconselho você utilizar a luva que pode entrar no seu dedo e não sair e não sai facilmente mesmo você pode fazer um pouquinho assim com a colher fazer uma cofinha vamos colocar esse menorzinho agora olha lá pessoal como que já tá ficando bacana você vai acertando com a colher você pode apertar um pouquinho assim dá um pouquinho de trabalho mas o resultado final sempre vale a pena final de contas tudo na vida dá trabalho né gente eu quero colocar esse essa aqui também que essa aqui tá muito bonita olha essa aqui está linda vou colocar desse lado aqui fazer uma covinha e aqui está você vai acertando e vai dando o formato que você achar mais bonitinho e que você conseguir né eu vou finalizar com esse cactozinho aqui olha apertou e aperta aqui para fixar com o seu dedinho e vamos finalizando aqui o trabalho e chega de planta não vai caber muita planta não se não fica até feio e sufoca também né e você vai colocar agora um pouquinho de areia só para acertar e cobrir a terra que você espalhou na hora de colocar as mudas e já vamos enfeitar com as pedras para você que é novo por aqui no canal convida você se inscrever ativar o sininho para receber notificações dos novos vídeos deixa sempre um joinha deixa um like para aqui para fortalecer o canal e motivar a gente a continuar com os vídeos no final tem dicas de vídeos e um botão de se inscrever se inscreva lá agora vamos enfeitar com o nosso caquinho de telha vamos colocar uma pedra de rio e outra deste lado aqui mais uma nesse ponto uma pedrinha branca aquele canto final opa perfeito vou colocar o amanecimento aqui tudo que você tem que fazer é acertar para ficar bem bonito então gente nós vamos fazer um acabamento com esse barbante aqui na borda esse barbante de fibra natural que fica muito rústico e bacana aqui na boca do vidro mas antes nós vamos fazer uma limpezinha vamos deixar o vidro bem limpinho por dentro por dentro vou tentar passar esponja por dentro vou utilizar esse facão aqui ó só para tirar uma sujeirinha que ficou aqui no fundo aqui cuidado tranquilo se tiver poeira se der poeira mais para frente na hora de fazer a manutenção você pode estar limpando desta maneira assim eu vou passar uma dica no final do vídeo você espera aí para pegar essa dica também que é importante para você fazer a manutenção do terrário então pessoal bora fazer aqui o acabamento vou deixar uma ponta sobrando aqui de início e vou começar a enrolar esse barbante de fibra natural fica muito bacana o acabamento final é fácil de fazer e dar um toque todo especial no trabalho olha pessoal dá um acabamento rústico e fica muito bacana tem que apertar um pouco tá pessoal para não soltar o barbante e não ficar muito frouxo senão fica feio aí você enrola aí a quantidade que você achar mais legal mais bonito da maneira que você achar que fique mais bacana que Katho fica muito bacana e vamos dar um nó e vamos dar dois nós bem apertado para não sair e agora nós vamos finalizar com o laço e agora nós vamos finalizar com o laço podemos dar um outro nó aqui para fazer um acabamento bacana e não soltar esse nosso laço o nosso trabalho pode enrolar essa ponta aqui para não ficar muito grande você pode dar um nozinho aqui para evitar que esfiate então gente, vocês vão utilizar agora a tesoura para cortar esse excesso de fibra que está saindo aqui, esses fiatos pessoal, é rusticidade e é reaproveitamento a manutenção aqui é muito simples você vai estar utilizando um borrifador como esse se estiver seco, você borrifa e se estiver muito molhado não borrifa água não regue pode acontecer de estar em algum tipo de matinho aqui por dentro dependendo da sua localidade com o longo do tempo então você vai cortar com a tesoura ou então puxar com uma pinça com a mão da maneira que você conseguir vai durar aí muitos anos sem precisar botar adubo nem nada se você quiser botar um adubo granulado pode ser mais só um pouquinho pelo meio isso daqui a uns seis meses a um ano, tá? não precisa botar muito adubo não porque essas plantas elas sobrevivem com pouco adubo e com pouca água você vai deixar num lugar que pegue pouco sol e que não caia chuva esse é o resultado final espero que vocês tenham gostado aí façam aí e comente aqui e comente aqui e comente aqui e comente aqui e comente aqui